Salve pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Passando aqui pra gravar o segundo vídeo de hoje, né? O bagulho tá tipo Felipe Neto, vai gravar na Netoland, né? Nós vamos gravar na Netoland. Aqui na Ferrelend, nós vamos gravar essa porra aqui o dia inteiro falando disso aí. Mas eu pensei em falar um pouquinho do pior cenário. Tem muita gente falando do pior cenário. Qual o pior cenário? O pior cenário de você ficar em casa? O pior cenário do vírus? O pior cenário de um ajudar o outro? Ninguém tá ajudando ninguém, ninguém pensa em ninguém na rua. E, mano, uma das coisas que é o pior cenário, que eu creio que é o pior cenário, é isso aqui, ó. É você não ter lido, por exemplo, o Felipe Kadic. Se você não leu nenhum livro do Felipe Kadic, é o pior cenário que você pode encontrar na sua vida. Porque você não leu nenhuma distopia. Você não leu nenhum universo, nenhum não conto, nenhum romance, nada que brinca com essa distopia. Então você não tem noção nenhuma de o que você vai enfrentar, tá ligado? E lendo, eu fiquei pensando muito nisso hoje. Lendo ficção, né, lendo as distopias, lendo os universos paralelos, lendo o multiverso da Marvel, lendo os multiplanetas, as terras paralelas da DC, né, de todos os outros universos, de todas as editoras de quadrinhos e de literatura em geral. Por exemplo, se você não leu Zero, do Ignacio Leal Brandão, você perdeu um pouquinho como saber viver nesse momento. E é um livro que foi escrito há, sei lá, mais de 30 anos atrás, mais de 40 anos atrás. Foi publicado primeiro lá na França, porque aqui os brasileiros não tiveram coragem de publicar. Mas essa distopia, você perde como saber reagir. Por isso tem um monte de gente em pânico. Tem um monte de gente, ah, eu vou comprar coisa no mercado e tal. Porque não leu a porra do Stephen King, tá ligado? Não passo, não... Aí eu dediquei tanto do Stephen King pro cara, o cara no final não leu o Stephen King. Falou, pô, Ferrez, qual o Stephen King que... Porra, não leu o Nevoeiro. Não assistiu a porra da série. Não participou de universo fantasioso nenhum. Aí o cara também não sabe reagir. É claro que é quando a realidade é foda e tal, mano. Mas na verdade, mano, se você tivesse lido o tanto que a gente leu de universo paralelo... Quem leu aí desse lado sabe o que eu tô dizendo. Dos universos paralelos, né? Das distopias, né? Das futuras crises, né? Então a pessoa tem um pouco de noção e não se desespera. Fala, caralho, eu já vi isso. Ah, teve um anúncio presidencial. Já vi isso. Claro também que ninguém vai imaginar um idiota, um otário como o Bolsonaro, por uma máscara na cabeça e fazendo aquela merda toda. E também já... Nenhum escritor consegue escrever dessa forma, né? Também. Porque aí já é... Além de comédia pastelão. Mas se você tivesse lido tanta distopia assim, né? Tanta ficção, você falava... Porra, mano, agora eu entendi. Vai ter o chamamento. Agora vai ter a quarentena. Agora vai ser proibido as pessoas andarem na rua. Agora não adianta comprar todos os álcool gel do mundo. Agora não adianta eu pensar só em mim. Eu tenho que pensar na minha família. Eu tenho que pensar em quem vai passar aqui em casa. E quem presta serviço. Ou seja, você tava treinando esse tempo todo. Eu acho que eu treinei esse tempo todo, velho. Tá pensando aqui. Eu acho que eu treinei esse tempo todo. Nesses universos possíveis aí. Eu acho que quem leu também acabou treinando esse tempo todo. Porque participou dessas distopias. Participou de universos paralelos, né? O cara não leu Orson Welles. O cara não leu... O sofá branco do Márcio Pascoal era de humor. Tá ligado? Mas até o humor nessa hora pode te salvar, né? Os Postais do Abismo aqui da Carrie Fisher. Esse aqui, ó. É um livro também que é uma época que ela tava meio depressiva e tal. Pra quem não sabe, é a princesa Lé dos Tawars, né? O que que eu posso te recomendar? Tarzan e os Homens Formigas. É uma distopia. Você vai lá pra África. Você vai viver outra... Ou Johnny Vai à Guerra. Psicose do Robert Bloch. Certo? Que deu origem ao filme. Tudo isso é muito útil. Mas, eu vou te falar a verdade. Se você não leu Luxúria, por exemplo, do Bonassi, você deixou de meio saber reagir quando você tá preso em casa com a família. Tá ligado? Então tem um monte de coisa que você podia estar lendo. Ó, Érico Veríssimo. Olhar os livros do campo. Se o cara tivesse lido na época o Érico Veríssimo, dá tempo ainda de você ler. O Profeta Impuro do Montalban, né? O Valdem, rapaz, o Turó. O Turó já falava disso aqui, de se isolar, de ir pra floresta, de ficar lá, de não dar imposto pra ninguém. Se você tivesse lido a invasão do Ricardo Piglia, certo? Ou qualquer, meu, se você tivesse lido o Joinesmo aqui, ó. O Redentor do Joinesmo. Você já tinha uma noção um pouquinho da época de stop da coisa. Por mais que seja ficção, a máquina de armas do Arrhen Ellis. Embora um livro também que chega na metade vira uma gororoba. Ou seja, nós vamos poder falar de muitos livros aí. Mas eu pensei, claro, em fazer esse vídeo mais pra dizer o pior dos cenários. O pior dos cenários é se você não flertou com a ficção pra poder enfrentar a realidade. É o que eu acho. Tá bom? Comentem aí, deixem seu like, compartilhem esse vídeo e vamos falar disso logo em breve. O próximo vídeo é daqui a pouco, porque a gente vai ficar... Daqui a pouco, mano, cada um vai usar só a neurose. Um vai passar a informação, quem tem vai passar, quem não tem vai tentar pegar, né? E, pelo amor de Deus, parem de mandar mensagem pra mim no privado. E agora, o que que eu faço? E agora? Não é só porque eu li os livros que eu tenho resposta, eu não tenho resposta de porra nenhuma. A única resposta que eu tenho é através da literatura. Então, também, a pessoa fala, e agora? Você, porra, o que que eu faço? Você que lê, você que... Gente, eu leio, mas não sou especializado em saúde pública, não sou especializado em... Tô tentando também achar as respostas. Mas na hora dessa aqui eu vou pra ufologia, pelo menos pra passar o tempo. Tá bom? Um beijo.